Aí, vamos pro sertão, eu e o Samuel, ó Tô na equipe Família Mobrace Aí, deu um nominho, ó Vamos pro sertão Um abraço aí pra Família Mobrace Deu pra fazer o encontro, mas o próximo domingo é o rapazê O Samuel vai aí, ó O Samuel vai lá de Fortaleza Só pro encontro, ó Dei de Fortaleza só pro encontro, Samuel, mano Aí, no próximo domingo, ele vai lá E tá todo mundo lá Tá todo mundo convidado, viu Beleza E a Fortaleza chega, lá no Tiantone, lá nas Casas da Ovo Na máquina, né, ó Show